Oi galera, meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo de série do Bob Esponja, calça quadrada E vamos aí, vamos, 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 que aqui eu não tinha terminado, que vocês lembram né, que eu não tinha terminado ainda de fazer tudo né Vocês lembram no último vídeo que eu não consegui terminar de fazer aqui né Por isso hoje eu vou ganhar todas as espátulas desse nível aqui, agora eu vou ter que subir, sobe Pronto, já explodiu o negócio Ah, tá jogando os negócios Dessa vez eu vou pegar todas as espátulas daqui gente, porque eu vou finalizar esse jogo com todas elas Todas, todas as espátulas E eu vou deixar aí no link da descrição pra você baixar o jogo, ou no seu, ou no seu Playstation 2 Ou no seu Playstation 1 Na verdade eu nem sei se tem pro Playstation 4, mas é isso, vê aí no Youtube se vocês acham Eu não sei se tem pra Playstation 4 esse jogo, mas uma coisa que eu sei é que pra Xbox tem Daí você pode ir no link da descrição aí, que vai tá na descrição o link pra baixar o jogo Daí tu abaixo E é de graça pra vocês abaixarem aí o jogo Vocês abaixam pelo Google, daí vocês pedem pra seus pais abaixarem aqui no Google Número 1 na casa do Excessora de Conta da Victim, porque é o terceiro ano consecutivo, piratias, piratias Pode ser pirata também, e o que vocês abaixarem E o que vocês abaixarem, pode ser pirata, porque é esponjamento Só cuidado porque é, é, eu acho que tem muito comercial Só cuidado porque tem muito comercial, então pede pra seus pais abaixarem Se vocês querem esse jogo, eu não falei nem no primeiro vídeo pra falar pros seus pais abaixarem Se vocês querem esse jogo, porque tem muito vírus no Google, que vocês sabem né E vai ter pra... Ah, e tem pra Xbox também Se você tem um Xbox aí 360, pode abaixar aí E aí E aí E aí Peraí E aí Eita, sobe, pronto, corre, tá, agora, pra onde que eu vou, ah, achei. Eita, sobe, pronto, peraí, pronto, peraí, pronto, peraí, pronto, peraí, pronto, peraí, será que eu volto lá, tomara que eu volte lá, em cima, ah, eu queria voltar lá em cima, jogo, não vale, não vale. Agora sim vai dar certo, que eu confio. Eu vou tirar pra cá. Não, na verdade, que eu acho melhor a gente pegar tudo primeiro, porque ali tá escrito saída, então eu acho que é a saída desse lugar aqui, mas eu não quero sair ainda, quero pegar todos os itens, primeiro. Porque não dá, né, também, sem pegar os itens. Preciso pegar os meios do Patrick, no caso, tem uma lá em cima. que eu sei. Pronto. Pronto. Aprestado Bob Spawn. Pronto. 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 Peraí. Agora Vou passar Senão Pronto Ele tem escrito saída Não posso ir ali Senão já Terminei Sempre o premio Vale, muito melhor Pronto Não tem mais nada Tinha que ser com Bob Esponja Aqui Que burrice Mas pelo menos eu já fiz do jeito mais fácil Não tem nem como entrar no mercado Peraí Como? Pronto Agora sim deu um jeito Pronto Pronto Vai explodir Na verdade Eu não vou pegar Não vou pegar agora não Depois eu volto aqui Eu vou na saída Peraí Melhor com essa caixa É muito melhor com essa caixa Pronto Pronto E aí E aí E aí E aí E aí Não se me dê a boca. Porque não há água. O que é? Oi? Ah, é para... Está dizendo para mim... Como é que eu faço aquilo lá? Entendi. O jogo? Tu está achando que eu não... Você ia jogar? Acho que está, né? O que é isso? Que papel higiênico é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué, por que uma caixa? Ah, essa caixa é de teletransporte, né? Eu caí. Eu caí. Caí, tu não. De novo. Que isso? Não, aquele ali é impossível. Não faz sentido. Não faz sentido. O que é essa caixa? Deixa eu digitar. Ah, Patrick. thresholds. Eu sempre perco na mesma parte Tem que voltar tudo de novo, porque ali não dá para subir sozinho Ah, tem como roubar nesse desafio, que beleza É muito mais fácil Ah, meu Deus, que eu estou perdendo muito tempo Olha, não está nem brilhando Como é que isso parece? Ah, ela sumiu Mas... Sumiu? É verdade isso? Sumiu Está de verdadeira? Mais... 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 Mais! Mais... Mais... Eu ia fazer aquilo lá... ae agora vai dar tudo certo na verdade eu até esqueci que eu tava no vídeo ae deu certo não tem que ir por aqui é verdade peraí deixa eu fazer uma coisinha por favor ah esse eu já consegui é esse eu não consegui esse do Blob Sponch o Blob Sponch ae prontinho agora sim agora sim gente agora que eu vou falar pra vocês que eu me esqueci de falar até então eu tenho esse jogo o mais estranho eu tenho esse jogo em dois negócios na verdade em dois é praticamente videogame tipo eu tenho no meu videogame eu tenho no meu eu não no celular não tem mas eu tenho no computador eu tenho esse 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 jogo em tudo é não minha de uff tá mandando pra que? então vou por aqui Ué, não entende, gente. Ah, quem tá me batendo? Ah, você vai ver. Você vai ver, cara. Ah, meu Deus! Ah, eu já vou direto, porque eu não... Tá, eu acho que eu tô de brincadeira com a minha cara comigo mesmo. Eu nem entendi o que eu mesmo disse. Eu nem entendi nem o que eu disse. O que que tá rindo de mim? Caraca, deu pra acordar um caminho? Mas... Espera aí. Não tem nada? É, não tem nada útil. Lá. Então, já tá cortado o caminho. Olha, tô vendo uma espátula lá, no final. Ai, 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 é só pegar a espátula. Pronto. Agora, é só chamar o Bobby, né? O Bobby, né? Só que não é o Bobby do Lucky Block, lá do Minecraft, tá? Pronto. Muito fácil. Muito fácil. Ah, morri já. 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 Já é isso? Ah, esse daqui é ruim. Tá mais alto dessa vez. Tá mais alto dessa vez. Tá do mal isso do Robo, hein? Achei fácil. Mas, se não foi de uma boa. Não adianta. Eu saí. Eu saí. Não, eu vou ter que pegar essa espátula. Porque eu lembro que tem uma espátula e uma meia. Aê. Este é o tamanho. Estou quase. Consegui. Cadê? Achei fácil. Mas, não foi tão fácil. Chegar até ali. Ah. Robô chato. Robô idiota. Agora eu vou matar todos esses robô. Oh, mané. Todos os mané. Eles vão embora agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Sai daqui, Robô. Ai. Eu vou ficar tentando há dias, anos. Ai, meu Deus. Estadual! Sarei que... Pronto! Fresco como a larga vista de primavera! Creo que no necesita que le echen um alano! Este é mi tamanho! Ay! robô chato, esse daqui é o mais chato esse é o mais chato, esse robô ai agora é o final agora tem em dois eu não lembrava que tinha dois no final agora é maluquice, é maluquice em jogo agora tá, esse é o último, esse é o último mané, esse é o último mané, pronto pronto, pegar o mais importante né, que é a espátula pronto agora vamo lá vamo lá em cima vamo lá em cima vamo falar pro cara que a gente conseguiu vamo lá em cima 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 agora eu vou ir lá com o bobspawn, deixa eu fazer aquilo lá cuidado com a esponja Heitor, me encantam os regalos pronto pera aí gente, eu só vou pegar sand aqui, bochechas, sand bochechas pra eu fazer uma coisinha, rapidinha que isso gente, parece que tá maluco pelo menos tem legenda porque é ruim de entender isso é bom que a legenda é em português pronto pera aí cadê meu prêmio? ah tá, agora eu tenho que pegar o bobspawn pra fazer uma coisa ali só pegar o bobspawn e acaba o vídeo daí eu já fiz coisa demais só pegar o bobspawn e pegar aquela espátula e daí acaba o vídeo será que o bobspawn já vai mais rápido? por favor corre bobspawn, não corre o bobspawn só pode ser que não saiba correr o bobspawn já acha que ele não sabe correr gente ó, não corre ó, não corre cadê meu prêmio? ah, tem mais um e agora, cadê meu prêmio? tá, e cadê meu prêmio? ah, uma espátula tá, beleza uma espátula melhor prêmio do mundo pronto pronto, tchau galera se inscreve no canal deixa o like e deixa o like deixa o like é, 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 é deixa o like deixa o like deixa o like é vulcão de like e tchau galera se inscreve no canal e deixa o like